Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do DanceCast Brasil, aqui diretamente dos estúdios da Cult TV e hoje com convidados especialismo. Cada dia esse podcast está trazendo assuntos, conteúdos, novidades, insights. Está realmente uma loucura. Se você ainda não assistiu outros episódios, assiste aí que tem muito conteúdo para mudar o seu negócio. E antes de começar, claro, quero convidar o meu parceiro, amigo, irmão, sócio, enfim, todas as definições anteriores, Marcelo Grangeiro. E para dar continuidade, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é dinheiro. Mas também falar como ganhar dinheiro. Não, ganhar não, porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Não falar com duas pessoas que sabem muito bem fazer dinheiro. E mais ainda, eu acho que essas pessoas sabem muito bem como elas resolvem um problema de outras pessoas. E por meio da dança elas conseguem provocar uma transformação incrível. E aí, consequentemente, o dinheiro vem para elas, né? É tanto que um está rico, o outro está podre de rico. Então, nós vamos falar com duas pessoas assim, que depois, como é que eles vão dar na rua, de tanta riqueza que nós vamos trazer para eles aqui. Mas eu acredito que é assim, abençoa o Senhor, receba essas palavras. Espero que realmente todo mundo fique tão milionário, né? É aquela velha história, eu queria ter todo o dinheiro que meus amigos acham que eu tenho e as mulheres que minha mulher acha que eu tenho também, né? Que é daí facilita a vida. Falou tudo agora. É, mas esse episódio é muito legal e a gente vai falar sobre dinheiro mesmo, de uma forma nua e crua e direto ao ponto. E aí eu vou pedir para a Lívia apresentar um dos nossos convidados e eu apresento o outro e aí o pau como para 18, que aqui não tem conversa não. Uns dois convidados aqui que eu digo que são máquinas de fazer dinheiro, né? Então eles foram fundamentais aí no meu processo de olhar o dinheiro e quebrar alguns paradigmas aí como profissional de dança. Eu vou começar apresentando o Bruno. Bruno, eu quero contar, porque muitas pessoas não sabem, o Bruno é um dos responsáveis pelo meu trabalho internacional. Então, quem já me conhece sabe que eu tenho trabalhos fora dos Estados Unidos e foi o Bruno que abriu as portas para começar a ir para Nova York, Miami, e já há uns cinco anos fazendo trabalhos fora do Brasil. É um cara que vê oportunidade, ele impõe, ele fala e ele traz o dinheiro para a rotina dele, né? Como profissional e isso é fantástico para a gente que é profissional e às vezes tem medo de cobrar, ele não tem, meu valor é esse, acabou, quer, quer, não quer, próximo. Bruno, se apresente aí para nossos telespectadores, fale um pouquinho aí da sua carreira, porque eu te vejo de uma forma, né, mas acho que as pessoas querem conhecer um pouco mais o trabalho que o Bruno faz, o que é o Bruno? Bom, meu nome é Bruno Mendes, eu sou profissional da área de educação física já há 23 anos, trabalho com a dança de salão e criei a minha metodologia, que é aula de banho e dance. Então, é uma aula com gasto calórico elevado, e aí onde eu soube aproveitar um pouquinho a parte da educação física juntamente com a parte da dança. Então, já dei aula em alguns congressos aí, Congresso Mundial de Salsa, Congresso Internacional de Salsa do Rio de Janeiro, Congresso Mundial de Salsa de Nova York, a gente está sempre lá também no Baila Costão, já trabalhei em cruzeiros. São quantos anos de dança? 23, 23, e claro, sempre tentando buscar mais, né, aprender mais, e bom, basicamente é isso. Para começar a história. Seja bem-vindo ao nosso DanceCast. E eu vou apresentar o Oscar, ele abriu as portas aí para eu começar a fazer um trabalho lá em Ceilândia. Ele foi fundamental quando eu conheci ele lá na Escola do Amorim. Mas eu vou pedir que ele se apresente, que ele fale melhor sobre esse trabalho que ele vem. Mas, inicialmente, só fala um pouquinho quem é o Oscar, eu acho que é muito importante as pessoas serem. A gente já conhece do nosso jeito, mas eu queria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Oscar Dalvi e eu já trabalho com dança há 22 anos. Somente com dança? Somente com dança. Eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida, então eu sempre fui professor de dança de salão. Sou extremamente apaixonado por isso. Amo muito o que eu faço e também acho que eu recebo muito bem para isso também. Competência minha, pelo meu esforço, meu trabalho, minha dedicação e todas as qualidades que atribuídas a isso. Mas, basicamente é isso. Eu comecei a dançar em 1999, lá com o nosso querido Xará, Marcelo Amorim. E meu professor, meu primeiro professor de dança, né? Então eu fiquei lá até mais ou menos 2001. Depois saí da academia e eu costumo dizer que o tango me puxou para começar a trabalhar com a dança, né? Então, sempre foi o meu ritmo de carro-chefe. Apesar de eu dar aula de outros ritmos também, de todos os outros eram salão. Mas eu escolhi o tango como um ritmo de trabalho principal. E isso facilitou muito com que eu conseguisse fazer um nome, né? Ter um certo reconhecimento aqui no meu estado, quanto em outros estados também. Dentro do universo do tango, né? Que eu sou apaixonado. Faço eventos de tango. Tem um baile de tango aqui em Brasília que já está completando mais de 10 anos que eu organizo. Então, tudo que se envolve com tango aqui em Brasília tem algum dedo meu, direta ou indiretamente. Caraca, o dono de Brasília é ele, viu? Deixa eu falar uma coisa. Eu quero começar logo com uma provocação quente. Já que a gente está falando de burn dance, né? Então, já vamos começar com o clima lá em cima. Eu tenho um projeto que se chama Profissional de Dança 10K. Que ele é feito para as pessoas que ganham mais de 10 mil reais por mês trabalhando com dança. E isso não é uma realidade das pessoas. Mas, se eu falasse exatamente quanto eu já cheguei a ganhar com dança, as pessoas se assustariam. Então, eu vou começar de baixo. É possível um professor de dança... Em dezembro eu mostrei o meu extrato da conta para os meus alunos, para eles verem quanto que eu ganhava. E tinha lá de saldo 15 mil reais. 15 mil reais é um dinheiro alto, médio ou normal, considerando o nosso perfil de trabalhar e ganhar dinheiro? Bruno e Oscar. Bom, considerando todo o mercado de trabalho, eu acredito que seja um valor alto. Mas, considerando esse nosso perfil que a gente está falando, eu imagino que seja um valor normal. Totalmente de acordo. Eu acho que é bastante possível um professor de dança, independente de qual seja ela, chegar a ganhar um valor como esse tranquilamente e sem precisar trabalhar 8, 10 horas de aula por dia. 10 horas por dia de trabalho, né? Isso é interessante falar, porque às vezes as pessoas que são funcionárias públicas ou têm lá a carteira assinada certinha, elas trabalham 8 horas por dia, né? E tem muita gente que não ganha um terço disso, trabalhando 8 horas por dia, mais 2 horas que ela fica de almoço, ela fica 10 horas por dia à disposição daquela empresa. E às vezes não tem um salário, nem chega perto disso. E com a dança é totalmente possível a gente chegar a um valor como esse, se desgastando menos, se divertindo mais, curtindo mais. E o mais importante, realizando mais o sonho de outras pessoas. Porque as pessoas que fazem aula de dança, elas estão realizando sonhos delas mesmas. E isso é uma das coisas que mais me realiza. Quando eu vejo que o meu aluno, ele está realizando um sonho de estar dançando, de aprender a dançar. Isso não tem preço. Apesar da gente ganhar bem, isso não tem preço. Então é o seguinte, você que está vendo esse podcast, está assistindo ou está ouvindo, pega papel e caneta, porque o que a gente vai falar agora aqui é... Vou até pedir que a gente fale de forma nua e crua, de uma forma que a gente nunca falou, sem mentira, com verdade, para a gente ajudar essa galera a ter essa mentalidade, que é possível sim, o cara viver bem trabalhando com dança. Porque eu não aguento mais falar com gente que só fala de miséria na dança, cara. Que só fala... Só pessoas má-sucedidas, mano. Cara, é triste, mano. Parece que essa realidade, assim... Se tu fala, por exemplo, se tu fala numa roda de professores, que tu ganha 15 mil por mês, o cara vai te afastar da roda. Porque ele não vai... Não, isso aí não é... Parece que é uma coisa ruim. Então, meu amigo que está assistindo, presta atenção. Escuta o que nós vamos te falar aqui, que é para o teu bem, para tu entender que tu pode sim, ser uma pessoa bem-sucedida, dar orgulho para a tua família, dar uma qualidade de vida melhor para ti, para a tua família, para os teus filhos, tá bom? Leva para o coração, não leva para a cabeça. Isso não é pessoal, tá bom? Porque eu acho que isso é importante a gente falar, porque às vezes o cara ainda interpreta a gente falar isso... Como, olha lá, o cara se achando, olha lá. Olha lá, o cara está querendo esnobar. E não é essa a função nossa aqui, não. Então, eu pedi para vocês, se nos ajudassem, eu e Lívia, a falar sobre isso de uma forma natural para as pessoas entenderem. Então, já vou começar com outra pergunta. Tu quer? Posso, Lívia? Taca fogo aí. É. Tá, para a gente ser bem-sucedido na dança, qual é a primeira coisa que a pessoa precisa ter, fazer, ser? Qual é a primeira coisa? Assim, ah, eu preciso dar 20 aulas por dia. Ah, eu preciso... Não, o que eu preciso fazer? Na opinião de vocês, levando em consideração que a realidade nossa aqui é bem diferente. Mas na tua realidade, o que é importante que todos eles saibam assim, cara, na minha realidade eu fiz isso, isso, isso aqui, para mim são importantes. Quais seriam essas três coisas iniciais aí? Eu vou começar assim. Bom, quer começar? Pode começar. Bom, na verdade é o seguinte, eu vou fazer um gancho já começando, de repente, pelo final. O grandeiro mencionou muito bem aí, falando que de repente numa roda ou enfim, em conversas informais da gente vê as pessoas sempre reclamando, sempre reclamando, porque é muito difícil, porque eu deveria ter estudado, porque eu não estudei, aí hoje eu dou aula de dança e aí eu não tenho dinheiro. E eu tenho colegas que, de repente, em conversas assim, eu vou, de repente, passo uma aluna, ou ele pegou uma aluna, aí de repente essa aluna me dá o feedback. Ela volta para ti. Ela chega em mim e fala assim, Bruno, o fulano, ele é muito bonzinho, ele é esforçado. Bonzinho? Mas assim, eu tenho problema pra cacete, cara. Todos os dias eu tenho muitos problemas. E a minha aula de dança, eu queria que fosse um momento de lazer. Só que ele só reclama da vida. Então, isso é uma coisa muito interessante, principalmente na minha realidade, que é personal trainer e professor de dança. Então, elas são muito parecidas nesse ponto. O que que eu acho, o que que eu percebi também? A sua aluna, o seu aluno, ele quer ter orgulho do professor. Poxa, você vai num médico, você fala assim, cara, o meu médico, meu ortopedista, ele é o melhor do mundo, ele é o melhor do país, ele apresentou o projeto tal, ele fez o doutorado, não sei aonde, deu palestra, não sei, ele acompanhou a seleção brasileira. Então, o professor de dança, o personal, ela quer ter o mesmo orgulho pra falar. Então, se você se mostra uma pessoa que não é bem sucedida, não capacitada ou pouco profissional, essa admiração profissional se perdendo, já não sobra. Laço de amizade não sustenta a relação profissional. Então, peraí, 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 laço de amizade não sustenta a relação profissional. Então, o que eu penso é que, pra começar, as pessoas, elas têm que ser comprometidas, o Cacá até mencionou isso, quando ele falou, olha, mérito meu, eu acho que começa por aí. Eu acho que é muito, é muito fácil você falar assim, eu tô dando o meu máximo. Ah, porque eu dei aula, dei quatro aulas por dia, vocês não sabem o que é isso, é muito difícil. Não, não é. Eu já dei doze aulas por dia, e se precisar, eu dou mais. Sábado, domingo, já cansei de trabalhar, então, e já reclamei com muita gente, porque às vezes eu ia falar com alguém, Ah, por que você não vai pra academia? Por que você não tenta se matricular numa aula de dança? E quando a pessoa vira pra mim e fala assim, você não tá entendendo, meu tempo é muito curto. Aí eu falo, olha, talvez você esteja conversando com a pessoa errada. Porque se você quiser conversar sobre trabalho, sobre tempo, não vai ter comigo, você vai perder. Então, assim, há muito tempo... Inclusive, né, quase a gente não traz esse homem aqui pra gravar o podcast. Ele arrumou um tempo, ele fez o esforço. Ele fez o esforço, é. Ele fez os primeiros dias, ele... Por aí, né? E não, e aí eu acho que, assim, complementando e encerrando essa parte, eu acho que o profissional, ele precisa se capacitar. Então, não adianta você falar assim, não, eu sou comprometido, mas eu não vou estudar isso aqui, porque você não convence. Não dá pra você achar que o seu aluno, ele vai ser bobo, que ele vai falar assim, ah, não, mas é só pela, como eu falei, só pela amizade. Ele ensina isso aqui errado, ou ele não passa do jeito que eu gostaria, ou ele não respeita o meu ritmo de aprendizado, mas não importa, o que importa é que ele é legal. Então, isso não existe. Então, eu acho que o profissional, ele precisa se especializar, ele precisa ser bom no que ele faz, precisa ser comprometido, e a partir daí, ele vai conseguir cobrar. Porque não dá pra você cobrar sem conseguir oferecer o seu produto em troca. Mas pra você oferecer, esse produto tem que ser bom, tem que ser de qualidade, e tem que ser valoroso. Esse valor é subjetivo, é você que vai colocar. Fala agora, mano. Vou falar o que depois dessa fala do Bruno aí? Bom, basicamente, pra mim, eu acho que tudo começa com o que é o profissionalismo, né? Porque a gente fala assim, ah, o cara tem que ser profissional. Eu acho que pro trabalho dele valer, ele tem que ser profissional. Mas o que é esse tal de ser profissional? O que que é? Às vezes, pra cada pessoa, isso eu sou de um jeito diferente, né? E pra mim, o ser profissional engloba várias coisas, né? Primeiro, não tem como, como o Bruno falou, capacitação. Cara, você tem que ser muito bom no que você faz. E o mais importante, você tem que conseguir mostrar que você é muito bom no que você faz, senão não adianta. se as pessoas não souberem que você tem qualidade como profissional, você não vai conseguir vender o seu trabalho direito. Você não vai nem conseguir colocar valor no seu trabalho direito, né? Então, e aí, o que que mais tá dentro disso? Uma coisa que eu sou muito chato, que é pontualidade. Nós prestamos serviço. se você não consegue nem ser pontual com os seus alunos, tudo que você tem de qualidade técnica, de metodologia, de curso que você já fez, não adianta para nada. Não adianta nada. Você pode ser o melhor professor de dança da face da terra, mas não tem uma aula que você chega na hora. Não adianta. Uma hora, o seu aluno vai desistir de você. Porque é um mínimo. É um mínimo. Não, e a gente pode até fazer uma relação até meio grossa aqui, até me perdoem se vocês, para a gente sentir nenhum tipo de ofensa, não. Mas é igual pedreiro, cara. A gente contrata o pedreiro sabendo que ele vai dar problema, que ele vai atrasar o serviço, que ele não vai chegar no horário, ele vai pedir mais material. Parece que nós entramos nessa vibe do pedreiro. A pessoa vai contratar e a pessoa vai dizer ah, já sei, ele vai atrasar, ele não vai chegar no dia. Ah, ele vai, ah, ele vai ficar falando um monte de lorota para mim, eu estou lá para divertir. Ah, ele vai querer me encher de técnica de uma tal forma que eu não vou conseguir me divertir, porque eu saio da minha vida por um monte de problema, aí eu vou dançar para relaxar, aí ele traz mais problema para a minha vida ainda. e não só completar, e aí quando está falando de pontualidade, que deveria ser óbvio, óbvio, deveria ser óbvio, não faz sentido você marcar um compromisso e chegar fora do horário. Sim. E inclusive chegar fora do horário ou não chegar, né? Não, e não avisar, e não avisar, e não avisar, e chegar 20 minutos depois como se nada tivesse acontecido. Eu estou falando isso porque isso acontece demais no nosso meio, muito, o próprio profissional ele não se dá valor em relação a pontualidade, você quer que o aluno dê? Nunca que ele vai dar, entendeu? Por isso que a gente, que eu coloco isso como uma premissa, por mais qualidade que você tenha, cara, eu prefiro fazer aula com um cara que às vezes nem é tão bom, só que eu sei que eu vou ter ele lá sempre comigo, quando eu preciso, nas horas que eu estou pagando, do que, a troca acaba sendo justa, eu prefiro alguém que esteja sempre nas minhas aulas do que alguém que vai me dar sempre a aula de 50 minutos e vai me dar 30, 35, 40, toda vez, não adianta, uma hora o seu aluno vai preferir o seu concorrente, que às vezes nem é tão bom quanto você, mas porque ele é o quê? Ele tem compromisso. Tem um filósofo candango que eu vou citar ele aqui, que até vocês já conhecem, que ele fala o seguinte, nenhum laço de amizade sustenta uma relação comercial. Bruno Mendes. Então não adianta você ser amigo para caramba desse, vai chegar um momento e vai falar assim, cara, vamos ser amigo mesmo. Vamos ser melhor só ser amigo. No começo está certo, mas no longo prazo não funciona. E essa é outra questão, eu direcionei meu trabalho nos últimos anos para aulas particulares, como se fosse o personal da dança. Então, o que eu gosto muito da aula particular, eu gosto muito de ver o desenvolvimento do aluno e participar daquilo e participar daquilo de uma forma tão intensa que você sente que ele sai dali realizado toda vez. E numa aula particular você tem mais facilidade de conseguir promover isso para ele. Gosto de aula em grupo também, mas eu direcionei o meu trabalho para o atendimento individualizado para que eu possa até conseguir transmitir toda a informação que eu gostaria e realizar aquela pessoa. Então, eu acabo, não são todas as pessoas que às vezes procuram aula particular, né? Quando a pessoa procura aula particular, isso, eu reduzo o nicho. É porque a pessoa já tem um interesse a mais com a dança. Hoje em dia, muita gente procura dança, né? Você chega numa academia, ó, eu estou com um curso de três meses de tango agora lá na UNICD. Numa mesma turma, eu tenho o cara que o médico indicou porque ele tem que fazer atividade física, mas ele não gosta de musculação, não gosta de fazer nada, nenhum esporte. Aí o cara está lá porque o médico falou que ele tinha que fazer uma atividade física. Aí o psicólogo falou assim, você tem que fazer uma atividade social, vai fazer uma atividade social, aí o cara vai entrar na dança. Aí tem o outro lá, a outra que fala assim, eu quero aprender a dançar. Na mesma aula, na mesma aula, entendeu? E aí eu tenho a outra lá que tem algum problema de saúde, mas também não pode fazer musculação para fazer nada, ela tem que fazer uma atividade leve, ela está obesa, e aí ela vai para a aula de dança. Então você tem lá, várias pessoas com objetivos diferentes, várias, tá? Então o professor tem que se virar e nos tenta nesse sentido, faz parte da nossa profissão. Então isso é uma outra coisa também, da gente saber lidar com essas situações dentro da sala de aula, né? Você se capacitar para isso. Mas, por isso que eu direciono meu trabalho para a aula particular, porque assim eu consigo cativar o aluno que realmente tem um interesse específico em aprender a dançar. não para as pessoas que não queiram estreitamente isso, mas eu acabei nichando para esse lado para que eu possa ensinar justamente o que eu gostaria, que é o que a informação que eu adquiri em todos esses anos, que eu tenho a oportunidade de conseguir passar para alguém que tenha o mesmo interesse. Quer falar? Eu estou com um monte de papo a falar aqui também. Pode perguntar. Eu achei interessante um pouco, a gente falou sobre a questão do estar sempre reclamando, né? E eu achava muito curioso as de sair com alguém e tal. Ah, vamos dividir a conta, não. Ah, não, porque eu estou sem dinheiro porque eu sou professora de dança. Falei, não, então me dá que eu pago porque eu sou professora de dança. Então eu via muito estranhamento nas pessoas, nesse meu discurso, de eu falar, não, eu pago porque eu sou professora de dança, logo eu tenho dinheiro. Onde eu sempre ouvia das pessoas, ah, não, não posso, não faço, eu sou professora de dança e não tenho dinheiro, né? Então essa chave, eu percebia muito esse estranhamento das pessoas. E aí eu queria perguntar para o Bruno e para o Cacá, porque como é que é a questão da amizade aí? A frase? Do filósofo? Do filósofo? Não tem laço de amizade que sustente não tem laço de amizade ruim que não tem laço de amizade que não sustente uma relação comercial. Como é que eu faço com aquele meu aluno, meu amigo que me pede aula? Porque eu tinha essa dor, mas ainda me incomoda um pouco quando é amigo. Ah, Lívia, me ensina a dançar? Cobro, não cobro, cobro menos. Como é que eu lido com isso? É, na verdade, eu fazendo um gancho ali com o Cacá, eu queria já falar que essa ideia do Cacá de fazer nichos foi mais ou menos a mesma ideia que eu também tive, que é você selecionar o público de trabalho. então, assim, você vai tirar um público heterogêneo e vai falar olha, agora eu quero trabalhar com esse público. Esse público pode ser faixa etária, então eu quero trabalhar com idosos, quero trabalhar com adolescentes, pode ser gênero, então eu vou trabalhar só com mulheres, vou trabalhar só com homens e pode ser por objetivo de vida ou de atividade, que é o caso que o Cacá mencionou muito bem, falou, olha, eu quero quem quiser aprender a dançar, é aí que eu quero. Ah, não, mas eu queria fazer particular porque eu queria o médico que me recomendou. Tudo bem, mas aí você também quer aprender, entendeu? A vontade também de estar ali. Então, isso eu acho que facilita. Bom, nesse caso de amizade, novamente voltando para aquela frase lá. O filósofo. É isso. O que acontece? Eu sou assim, eu parto da seguinte premissa, tenho amigos, aí meu amigo fala assim, Bruno, você me empresta cem reais? Eu empresto cem reais, não tem problema nenhum, mas depois vou cobrar os cem reais. Então, às vezes, eu falo, eu te dou cem reais, não tem problema, vai resolver a sua vida? Eu espero que sim, mas eu acho que não. Mas se eu te der, eu não vou te cobrar, e aí depois não vai estradar a nossa amizade. Agora, se eu te emprestar e você não me pagar, aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, o que acontece? Ah, Bruno, você pode me fazer um favor? Eu queria aprender a dançar. Eu não tenho tempo. Mas não é uma desculpa que eu estou inventando. Eu realmente não tenho tempo. Então, felizmente, eu cheguei com a desculpa pronta já. Então, olha, eu não tenho tempo. Ah, não, mas eu queria fazer, você não consegue me encaixar numa aula? Consigo. É tanto. Mas não tem como você me dar uma bolsa? Não tem. Não tem. Ah, mas, Bruno, igual já aconteceu, Bruno, a gente queria te contratar para fazer uma coreografia de 15 anos da irmã da fulana. Eu chego lá, ela não tem condições de pagar a minha hora. Ela não tem, não tem. Mas ela foi super bacana comigo, ela foi super atenciosa, eu fui, fiz o trabalho, aí a mãe falou assim, como é que a gente faz? Eu falei, não, eu não vou cobrar da senhora, não tem problema. A gente faz assim. agora uma coisa é partir do profissional. Eu quero, eu faço questão de fazer esse trabalho aqui para você, eu vou te dar, não vou te cobrar. Isso é muito diferente e o que torna muito indelicado da parte da pessoa pedir de graça. Vou aproveitar que esse meu amigo aqui é dono de um restaurante, de uma pizza, e vou afilar lá sempre de graça. e mais, porque aí algumas pessoas perdem essa noção e às vezes a gente deixa. Então, quando um pedido indelicado desse chega, Bruno, você podia fazer lá, não, mas aí você vai fazer esse evento e aí você vai poder divulgar o seu trabalho. O famoso dança aqui para divulgar o seu trabalho. Mas eu vou divulgar o meu trabalho para quê? Eu não tenho mais horário livre. Se eu divulgar, as pessoas vão ficar me ligando, vão falar, olha, eu adorei, eu quero fazer contigo, mas eu não tenho mais horário, eu não consigo mais colocar ninguém. Então, assim, agradeço o convite, mas de graça não dá. O meu valor é esse. Então, no meu caso que... Eu já falo assim, cara, divulgar o meu trabalho eu já ia, mas o meu serviço custa tanto. Exatamente, é isso, é isso. É isso. E eu acho que parte muito também desse processo de posicionamento, né? se você... Depende de como se posiciona, esses convites eles diminuem, mas eles não deixam de acontecer não. Porque até hoje eu recebo esse convite ainda para eu dançar, para divulgar meu trabalho. É, eu e o Cacá mesmo, a gente ia, né, fazer esse convite para você, para você... amanhã mesmo, amanhã mesmo eu vou dar uma aula na Boritec, eu tenho certeza que vai rolar do mínimo uns 400 conto. Porque o cara vai valorizar o trabalho do outro, né? Mas, e aí, cara, e é diferente, é, é... o Carlinhos, uma vez, alguns anos, muitos anos atrás, eu quis abrir uma filial do Carlinhos do Maranhão. Tive a saudade, é, quis essa pretensão porque eu falava, cara, eu não sou conhecido aqui, o Carlinhos Jesus é conhecido, se eu abro uma filial com o nome dele, eu vou conseguir projetar meu nome. E aí, eu fiz uma reunião com o Carlinhos sem nenhum puto no bolso. Vê, cara, cara de pau é eu, o dinheiro eu não tinha, mas eu tinha, eu era audacioso, falei, vou lá perguntar, vai que... Aí, eu cheguei, fiz a reunião com ele, me recebeu maravilhosamente bem, fez um café, sentou, eu falei, então, Carlinhos, antes de você falar, deixa eu te falar uma coisa. Diga, ele falou assim, não, me peça para fazer de graça a única coisa que eu faço para comer, pode falar. Boa. É isso. ver como é que eu faço para abrir uma filial no Maranhão, com o seu nome. Aí, ele foi me explicar. Ele não falou aquilo para me diminuir, para me... Não, ele deixou claro, ó cara, a gente vai falar sobre negócio. Só que assim, eu não estou aqui para fazer caridade agora não. Caridade eu faço em um outro momento. Quando um amigo me pede para aprender a dançar, eu falo, claro que eu ensino, cara, vamos agora, vem aqui. Eu não deixo para depois, vem aqui. Não, mas eu queria uma aula. Não, aí é outra coisa, aí você entra no meu serviço, aí é diferente. Mas aqui eu te ensino agora, vem cá, como é que abraça. Por quê? Porque eu sou esse cara que eu faço isso, eu faço isso, eu tenho um monte de vídeo que eu vou lançar daqui uns dias com pessoas assim, que falam para mim assim, ah, eu nunca vou dançar. Eu falei, me permita, me dê dois minutos. Eu boto uma música e faço a pessoa dançar, né? Isso vai sair daqui uns dias nas minhas redes sociais. Então, às vezes a pessoa também não sabe que ela está te ofendendo ou te pedindo fazer de graça. Então, no começo eu era meio raçudo assim, depois eu falo, coitado, ela nem sabe como é que funciona isso. A nossa profissão, um negócio que ainda está em construção, então ela não sabe que ir dançar é um trabalho que a gente tem. E aí tem uma outra história para casar para eu entrar para uma pergunta para vocês. Há muitos anos atrás, quando eu ainda morava no Maranhão, sei que você me conheceu naquela época, vocês me conheceram, né? Um amigo meu falou, cara, eu estou inaugurando uma loja, uma loja de, uma fábrica de fazer camisetas. E eu queria te convidar para ir dançar na inauguração. Eu falei, pô, claro, você é meu amigo, você é meu parceiro. Ele, não, pô, vou ficar muito feliz então. Então vai ser tal dia, viu? Aí tu leva a música e tal. Eu falei, não, peraí. Eu preciso te mandar um orçamento. Ele, mas orçamento para quê? Eu falei, não, para prestar o meu serviço para dançar. Ele falou assim, não, moço, eu vou dar a oportunidade de você apresentar seu trabalho lá, divulgar e tal. Aí eu falei, não, moço, eu preciso te prestar esse serviço. Então ele, você precisa me pagar, na época, acho que foi 250 reais. Ele falou, quanto? Ele falou, 250. Mas tu vai dançar uma hora mais ou menos assim? Não, moço, é três minutos. 250 para três minutos? Não, tu é doido, moço. Não, não vou não. Faz o seguinte, eu te dou 30. Não foi 30, foi uma coisa assim, bem abaixo, né? Aí eu falei, 30 é? Tá bom. Ele, não, então, eu falei, não, mas peraí, eu tenho uma condição só. Ele, eu falei, tu não está fazendo abrir uma fábrica de camiseta? Eu falei, assim, estou. Eu falei, eu estou precisando de duas camisetas, pô. Ele, oxê, vamos fazer um negócio agora, eu falei, bora, moço, estou precisando de 20 camisetas. Ele, não, eu faço para ti. Eu falei, quanto é a cada camiseta? Ah, eu consigo fazer 10 reais para ti. Eu falei, manda fazer as camisetas. Aí ele, para quanto tu precisa? Eu falei, para daqui duas semanas. Ele, ah, beleza. Eu falei, opa, peraí, só que eu vou pagar dois, viu? Ele, tu é doido, pô, pagar dois é 10 na camiseta? Eu falei, sim, meu, é 250, tu quer me pagar 30? Qual é a lógica do negócio? Boa. Aí ele, não, mas é que é diferente. Eu falei, meu irmão, você sabe quanto é que custa um sapato que eu compro? Uma roupa que eu uso? Quantas horas levou para eu aprender, para eu treinar uma coreografia? Quanto custa só o terno? Ele custa 250. A roupa da minha parceira custa 300 reais. Aí ele olhou assim, caralho, isso tudo. Eu falei, meu irmão, eu estou há 3, 4 anos treinando esse estilo de dança. Então, tu não está me pagando 250 por 3 minutos. Tu está me pagando 250 para eu, Marcelo, ir na sua festa. Aí eu vou dançar, aí é a cereja do bolo. Que aí as pessoas vão lembrar dessa festa, mas eu te garanto que elas vão falar assim, cara, a festa foi top. Teve uma apresentação de dança, porque vai ser marcante minha apresentação de dança. Resumo da história? Ele não fechou comigo. Mas foi um grande aprendizado, não foi? Foi uma grande história, mas no final não foi feliz. Mas o que acontece? As pessoas, a gente precisa ainda educar as pessoas sobre esse serviço. As pessoas não sabem que assim que funciona. é tanto que as que sabem, elas já ligam assim, Bruno, eu quero um trabalho total. Quanto é teu cachê? As que sabem que funciona. Exatamente. Entendeu? Mas as que não sabem, a gente precisa se posicionar. Isso, mas eu preciso, na minha opinião, Oscar, educar essa pessoa, explicando para ela como é que acontece. Mas isso não deixa de ser um posicionamento. Isso, você se posiciona e explica para ela como que funciona. Ela está contratando um serviço como qualquer outro daquele evento que ela está fazendo. É igual, às vezes, do próprio eletricista que vai na tua casa, ou do, sei lá, do encanador. Aí o cara vai lá, está vazando água, ele vai lá, mexe lá, arruma um cano, ele faz 300 reais. Porra, só para trocar esse cano, você vê por que você não trocou o cano. Não é só para trocar o cano, é todos os anos que eu estudei para entender como é que eu troco um cano sem fazer bagunça na sua casa. Foi o tempo que eu levei para vir até aqui, foi o tempo que eu levei para saber qual o tipo de cano, o melhor tipo de cano, como é que cola, como é que corta, como é que prega, como é que tudo. Então não é só para trocar o cano. É igual, não é só para fazer 3 minutos. Sim, exatamente. Mas então, tem um ponto muito curioso nisso, é porque o próprio profissional não sabe. Então, eu demorei a entender que a roupa que eu vou dar aula, ela tem que estar nas minhas despesas, a maquiagem que eu uso, o perfume, o figurino, o sapato. Então, a gente não tem, às vezes, essa consciência de que isso tem que estar nas minhas despesas, porque eu não abro mão de dar aula bem vestida, do meu figurino da apresentação, se é algo de qualidade, que vai gerar um impacto, que vai trazer um resultado, todos esses detalhes que estão por trás da minha prestação de serviço, eu demorei a entender que eu tinha que cobrar por isso. Não é só a aula. Pera, é a aula, é o espaço, é a internet, é a roupa, é a maquiagem, é o perfume. Ah, pera, então, agora eu consigo ter uma noção de quanto é a minha aula, além do resultado que eu entrego, além do resultado, além da minha experiência e todas essas despesas que vêm junto, que aí muitas vezes o profissional, eu digo até por mim, eu não tinha essa consciência. Então, hoje é muito claro saber, ah, então, para dar aula, eu só saio de casa a partir de tanto, senão não paga as despesas, senão eu estou pagando para trabalhar, que eu acho que, acredito que acontece com a maioria dos profissionais. Bom, então, se isso acontece e isso é muito importante, tem uma coisa que eu considero que ainda é mais importante, é que às vezes sim, eu estou mudando de assunto, perceberam, né? Cortei e estou levando para outro lugar. Vou falar de dinheiro de novo, eu quero saber como é que vocês ganham dinheiro, a minha curiosidade é essa, né? Por exemplo, eu ganho dinheiro, Marcelo, da seguinte forma. Ganha ou faz? Eu faço dinheiro, né? Eu produzo o meu dinheiro da seguinte forma, eu tenho mentoria profissional, é uma coisa que me dá dinheiro. Eu tenho aulas personalizadas, é um negócio que me dá dinheiro. Eu faço personal dance, é um negócio que me dá dinheiro. Eu tenho palestras para empresas, é um negócio que me dá dinheiro. Eu tenho o meu trabalho na Globo, é um negócio que me dá dinheiro. Eu tenho eventos que eu faço, que eu levo dançarinos para dançar. Eventos, é um negócio que me dá dinheiro. Certo? Dependendo da época do ano, cada uma dessas frações combinam o meu ganho total. X por mês. Certo? Certo. Bom, o Aska e o Bruno, se eles tivessem aqui, eu vou fazer até duas rodas aqui, como é que vocês dividem esse ganho? Por exemplo, você falou, Marcelo, 80% do meu ganho com certeza é de aula particular. Ah, então entendi onde você faz o teu dinheiro. É naquele lugar. É a mesma coisa do Bruno. Vocês conseguem ter essa clareza e tentar desenhar, mesmo que não tenha, mas tentar desenhar para a gente tentar ver aqui aonde que seria esse lugar que te daria, e aí eu vou dizer, posso afirmar que vocês dois ganham mais de 10 mil reais trabalhando com dança por mês? Pode afirmar que o Cacá. Olha aí, quem geralmente joga para o outro, né? eu vou amanhã dar uma aula com o Bruno, vocês vão ver uma das aulas do Bruno, quantas pessoas tem. Aí a gente conversa. a gente vai colocar na edição do podcast, porque ele vai ser mais para frente, vou colocar na edição do podcast e pedir para mim. Não, mas passa, passa. Passa, então tá. Então vamos supor que a gente ganhe mais de 10 mil reais. Supor não, com certeza que nós ganhamos mais de 10 mil reais aqui. De onde vem essa receita? Quais são esses serviços que nós prestamos que vêm desse lugar? Ah, ainda tem curso online aqui também, meu. Depois eu vou falar que tem mais outras coisas. Eu sou seu fã, já falei que eu sou seu fã. Você é meu amigo, de amigo a gente tem que... Aqui nós somos o contrário da regra. Nós torcemos pelos amigos. Sim, Vai até me pagar 400 pau amanhã pela aula lá. Porque é o primeiro a respeitar. Para você e 400 para mim que estou indo junto. Não, você não vai ganhar não. Venha ganhar no meu negócio aqui não, senão eu vou perder o contrato aqui porque vai ficar muito alto o custo dele aqui. Vai. Bem, no meu caso, como eu direcionei o meu trabalho nos últimos anos para aulas particulares, para o atendimento individualizado, 80% do meu... Do meu... É... Do meu faturamento, do meu lucro que eu tenho por mês é com aulas particulares, né? É... Outros 10% são com aulas em grupo, tanto na academia que eu trabalho, que é a Unique, e cursos esporádicos que eu faço em academias de dança na cidade, né? Workshops, cursos de 2, 3 meses, e... 10% de show para evento corporativo. Privado. Personal também, personal. Personal tem muito tempo que eu não faço, assim, cara, o personal... Sabe como é que eu levo o personal? Para quem não sabe o personal dance, né? É você ser pago para sair para dançar tantas horas em algum evento, né? Eu faço isso como um serviço à parte só para quem faz aula comigo. Então, para a pessoa me contratar como personal, ela tem que ser minha aluna. Eu não vou sair para ficar balançando três horas com uma pessoa que não sabe dançar. Eu quero que, se eu estudei muito para dançar, eu quero que a pessoa também tenha essa vontade e tenha esse interesse e consiga chegar num nível em que quando eu sair com ela para dançar, seja prazeroso para mim, seja bom e seja bom para ela também. Agora, se ela não tem interesse aprender a dançar, eu não vou ser o personal dessa pessoa. Tem outros para fazer isso. eu vou para dançar e para dançar, a outra pessoa tem que saber dançar também. Então, essa é a minha condição. Por isso que eu saio pouco como personal, porque tem que ser minha aluna. Primeira condição, tem que ser minha aluna. Não é nem, ah, eu faço algo com outra pessoa. Não, não. Tem que ser minha aluna, porque tem a minha metodologia de trabalho que eu desenvolvi específico. Levaram vários anos estudando, experimentando. Literalmente. Hoje eu tenho a minha metodologia, tem até nome, chama 3R. Tem a minha metodologia de trabalho própria, que serve para todas as danças de salão. 3R. É. O que é 3R? 3 recursos. Eita, se a gente entrar nesse assunto aí. Não, eu só quero um resumo, um breve resumo rápido. Aí eu vou gostar. O que são os 3R? Os 3R são os 3 recursos que você tem à sua disposição no ambiente que vão te ajudar a se conectar com o outro, com o seu parceiro. Qual é o primeiro? Principalmente do conduzido para o condutor. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? que as aulas de dança de salão na academia elas são 90% voltadas para o homem, para o condutor. Por quê? Porque é ele que tem que levar, ele é que tem que conduzir, ele é que tem que fazer tudo. E aí a aula fica sempre voltada para ele. Aí esquecem do conduzido, da mulher geralmente na aula e ensinam para ela só o suficiente. Ela aprende o passinho e aí depois falam para ela assim, espera o condutor, espera ele te levar, espera, aí entra no subconsciente dela, que é para ele esperar. Então eu vou esperar. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer ela dançar com ele. Está errado. Está errado. Começou por aí já. Por isso que eu criei essa metodologia, para começar a dar mais valor e mais presença, mais proatividade para o conduzido no processo. A gente está dançando junto ou eu estou fazendo você dançar comigo. E na prática acontece isso. A gente ensina o homem a fazer a mulher dançar com ele. Na prática isso acontece. Por que eu pensei nisso? Eu estava saindo dos bailes cansado, cara. Eu não estava indo lá dançar. Eu estava indo carregar as pessoas. Eu falo, espera aí, tem uma coisa errada. Se eu estou tendo que carregar essas mulheres, a gente não está ensinando direito. A gente não está ensinando direito. A gente não está atribuindo os papéis de cada um, que cada um tem que fazer. Primeiro recurso, responde a primeira pergunta de para onde. Cada recurso responde uma pergunta. Para onde? Que recurso que você usa para saber para onde você tem que ir se você fosse meu conduzido numa dança? É uma pergunta. Você está fazendo essa pergunta? Que recurso eu uso para saber para onde você vai se a gente está dançando junto? A conexão, o direcionamento do meu corpo, em relação ao teu corpo, ao que você me propõe. Então, como é que você vai reconhecer isso? Pelo meu contato contigo. Então, vamos supor que a gente não está em contato ainda, mas a gente está dançando junto. Pela visão. Ótimo. Você falou rápido. É porque nós estamos aqui. Nós temos olhos. Então, a gente tem que usar. Então, você faz uma leitura corporal minha para saber o quê? Direção. Então, através dos seus olhos, você consegue fazer uma análise corporal para saber se você precisa pisar para trás, para o lado ou para a frente. Beleza. Segundo recurso. Você sabe para onde você vai já. Agora, como é que você vai fazer para chegar lá? O como, né? É. O como é a segunda pergunta que vai vir o segundo recurso. Como que você vai sair de um ponto para o outro? Você vai usar o quê para isso? Uma caminhada, transferência de peso, uma projeção. Isso aí já é seu. É um recurso físico. Vou dar uma dica. Só para a gente poder ir mais rápido. Tá. É um recurso físico. Que a gente nunca leva em consideração. Pelo quadril, pelas pernas. Só que eu preciso começar primeiro a dançar com ele para depois dançar com o outro. Quadril, perna. Não, eu tenho que saber me locomover. Eu tenho que ter essa consciência no meu corpo. E para você locomover, você usa o quê? Cara, eu uso o passo, uma passada. O passo é seu. É um recurso físico que está à minha disposição no ambiente o tempo inteiro. Exatamente. O piso. Antes de você dançar com o outro, tem que aprender a dançar com o chão. Você tem que se relacionar com o piso da melhor forma possível. Porque é dele que você vai tirar todo o impulso para você gerar qualquer desequilíbrio. Porque o nosso movimento ele parte do desequilíbrio. Você está o tempo todo provocando desequilíbrio para você ter que se reequilibrar de novo. Você não começa pisando na frente e saindo primeiro com a perna. você desequilibra para ter uma necessidade da sua perna sair e te equilibrar de novo. A diferença é que na dança quem propõe o desequilíbrio do conduzido é o condutor. Essa é a diferença. Só que eu não tenho que ajudar o conduzido a fazer o passo dela. Ela tem condições de fazer o passo dela. Como? Observando para onde eu quero que ela vá e depois empurrando o chão para que ela chegue junto comigo. Ou seja, a gente já foi dois recursos. Ela sabe para onde que ela vai, ela sabe como é que ela vai fazer para ir, agora quando que ela vai. Qual é o terceiro recurso? Quando? Quando que a minha parceira vai saber que ela tem que ir, que ela tem que dar o passo? É o recurso físico? Não. A música? Não. A música. A música, pelo ritmo, que a gente se encontra na música. Só eu que estou conduzindo. Preciso ouvir a música? Não. Eu falo que a gente se encontra na música. Sim, mas para a gente se encontrar na música, você também tem que aprender a tirar a informação dela. Sim. Isso não acontece na prática. Na prática, o conduzido dança a música que o condutor está ouvindo. A interpretação é do condutor. É do condutor. Ela faz o caminho mais longo. Se a música está ouvindo em uma caixa de som, ela não tira a informação de que hora que ela tem que transferir o peso da música. Ela tira de mim. Ela fica esperando com que eu diga para ela na prática, com a condução, que hora que ela tem que transferir o peso. Mas eu estou brotando música? A música brota em mim? Não. Não. Eu também estou tirando essa informação de fora. Por que ela não pode aprender a fazer a mesma coisa? Concorda comigo que se ela aprende a fazer a mesma coisa, se ela escutar a música e pisar no rechim da música e eu também, a gente, por consequência, vai pisar junto? Esse é o objetivo. Se ela ficar escutando o meu ritmo, ela vai sempre precisar da minha ajuda para chegar junto comigo. E ela vai estar sempre atrasada. E aí eu acho que fica um convite para a gente falar um dia só sobre isso. Eu falei. Voltamos aqui. Não, mas é interessante porque eu acho que as coisas se completam, sabe? Quando você fala com profundidade de um método que você usa, justifica você ter tanto, tantos alunos, tantos atendimentos. Às vezes, como é que você ensina? Ah, eu conduzo ela, aí eu boto a música e ela danha, e aí a gente foi. Aí, justifica, você não ganha nada, você não tem, você não fundamentou, você não tem um diferencial. Quando você senta para falar com uma pessoa sobre isso e mostrar para ela que existe uma fundamentação, cara, tu já foi, eu nunca precisei fazer, mas eu vejo nos filmes. Vou fazer esse adendo, aí eu volto para cá para o Bruno para ele falar como é que é a porcentagem dele. Quando você vai fazer uma cirurgia, você senta com o médico que falou assim, você vai precisar fazer uma cirurgia do filho. Essa cirurgia, ela tem um nome de tal, tal, tal. Como é que ela acontece? Aí o médico te explica o processo que ele vai fazer, o método que ele vai utilizar. Anestesia, aí vem o anestesista, vai chegar o anestesista, que é outro cara, porque anestesia não sou eu que aplico, é um outro profissional, e ele vem e aplica essa anestesia, cara, dois dias, quando dá com 30 dias, você está sarado, dá bonzinho. Aí o cara vem na aula de dança, uma das coisas que mais assustam algumas alunas minhas é que eu vou dar aula personalizada e quando termina eu falo, ó, tá aqui o que eu indico que você faça lá. Oxente, e a receita é de médico? Falei, não, é porque você trouxe pra mim esse, esse e esse problema. Eu identifiquei que eu poderia resolver dessa e dessa forma. Nós conseguimos estudar agora isso, isso e isso, e aí eu sugiro que você faça isso, isso e isso, inclusive deixei o nome aqui de um profissional que pode te ajudar a melhorar isso que você está pesando. Caralho! Já fica a dica, de repente, quando você faz um negócio desse pra teu aluno, aí o que que eu faço? Eu pego essa ficha, guardo, entrego pra ela, leva, né, mas eu guardo uma foto disso, outra vez, outra ficha, daqui a pouco eu tenho uma continuidade, e aí eu sei como ela chegou, eu sei as estratégias que eu te dei, não precisa nem guardar na cabeça, mas isso gera nela um impacto de falar assim, cara, justifica eu pagar 250 reais pro grangeiro numa hora de aula, porque não é a mesma coisa. E aí eu vou voltar aqui, e aí uma coisa, outra historinha que eu lembrei que faz sentido aqui pra gente falar, uma vez a pessoa me ligou e falou assim, Marcelo, eu queria fazer uma aula pra resolver um problema de acrobacias. Pô, acrobacia, papai, meu Deus do céu, é um negócio que eu nado de braçada. Aí é comigo, né? Aí eu falei, ó, eu posso te ajudar, ela me disse o problema, eu falei, ah, isso aí eu resolvo em uma aula. Pô, você sabe quando você resolve uma aula? claro. Aí ela falou, quanto é 250? Ela falou assim, ai cara, mas é que fulano me cobrou 100 por hora. Não dá pra tu dividir o preço? Eu falei, não, não dá. Mas talvez, tu faça duas horas com ele, ele não resolva o teu problema. Três horas, ele não resolva. Sabe por quê? Porque eu sei exatamente qual é o teu problema. Se brincar, nos cinco primeiros minutos, eu já te digo o que você tem que fazer. Porque aqui, você me mostrando esse vídeo, eu já sei onde é o problema. Mas se eu te disser por aqui, não vai fazer sentido pra você. Então, não posso fazer por menos. Porque eu sei resolver teu problema, agora você pode testar lá. O que aconteceu? Essa história é uma história bonita. Ela foi lá no cara, essa deu certo, ela foi no cara pra pagar 100. Fez duas aulas, três aulas, não resolveu. Ou seja, ficou 300 mais 250. Aí ela voltou pra mim, falou, grangeiro, aumentou meu trauma. Desculpa, eu fui lá, eu falei, não tem problema, problema nenhum. Ela veio e com 15 minutos eu resolvi o problema dela. E ela falou assim, por que eu não vim aqui antes? Eu falei, porque você precisava passar por esse processo pra você evoluir. Tá tudo certo, não tem nenhum problema não. Sim. Inclusive, nós nem terminamos 60 minutos porque não precisou. Ela e o parceiro dela saí de lá com 35 minutos. Feliz da vida. Satisfrei, falou, caraca, bicho. Sinceramente, foi um negócio top. E aí eu volto pra cá pra ti de novo. Bruno, levando essa questão dos percentuais, o Oscar falou que 80% do faturamento dele, que é acima de 10k, vem de aulas particulares. Certo. E do Bruno? Do Bruno também, mas, não, 80% não, porque ainda tem o serviço público, né? Então, coloca aí 60% do faturamento de aulas particulares em grupos. Não, pera, 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 explica isso direto. Então, vamos lá. É um serviço novo que apareceu por aqui. Aí a gente tá o pulo do gato. Como, Oscar? Tu tá? Monta esse pulo do gato, aulas particulares em grupo. Então, na verdade, a ideia desse small group, né, que é uma coisa que, enfim, já existia nos Estados Unidos. Small group. Os caras já americanizou, é outro preço. E aí já existia há muitos anos lá, e aí um professor lá da Bodytech resolveu trazer pra cá e ele conseguiu implementar muito bem com aulas de local. Então, aula de academia, aula de local, falou, vou cobrar de oito alunas, ele colocava entre seis e oito alunas, e ele falou assim, e eu vou cobrar mais caro do que o personal na musculação, porque eu não quero ninguém na musculação, reclamando comigo que eu tô tirando aluno do cara. Falei, bicho, não vai dar certo, não. E deu. E deu, cara. E aí, ele conseguiu, aí um dia, eu tinha acabado de entrar na polícia, tava vendo... Inclusive, você não falou isso, né, você é funcionário público, você é policial militar. Mas que a renda da dança é maior do que a do funcionário público. Não, isso não é que nem tem esse mérito. Volta pra cá. Não vamos mexer com isso ainda, não. O que que acontece? ele comentou comigo, falou, pô, Bruno, legal, depois, cara, você coloca isso aí numa aula de dança e tudo mais, funciona bem. Falei, pô, lá pra frente, né? E aí surgiu a primeira oportunidade, isso foi em 2013. Eu fui, eu tinha acabado de criar minha modalidade, eu tinha, então, trabalhado em 2003, eu trabalhei com com a Les Mills, que era da Nova Zelândia, e aí a Body Systems trouxe pra cá, então dava aula de Body Jam, era uma aula de, tipo, street, com um pouco de hip hop, um pouco de ritmos latinos, misturava tudo, mas era progressivo. Então, assim, você fazia a música 1, aí fazia a música 2, outros passos, fazia a música 3, outros passos, e na música 4, você dançava uma coreografia. Era padronizado. Isso, era padronizado. Você fez o curso técnico do ateliê, no mundo inteiro, grangeiro, inclusive, pra galera que vai trabalhar, enfim, com isso, é o curso que eu indico. Eu indico. Da Body Jam? É, isso, ou qualquer um da Body Systems. Por quê? Porque foi de lá que veio esse insight da antecipação de comando, que no Mauling Grupo, não de dança de salão só, mas da dança de salão também, é, eu acho que, é assim, imprescindível. Eu também acho, eu utilizo antecipação de comando. Assim como o Cacá falou assim, ah, nós temos olhos, não temos? Então a gente tem que utilizar. E os ouvidos, a mesma coisa, tão importante quanto. Saí do Body Jam, fiz o curso de Zumba, 2011. A Zumba era muito legal, tava estourando no mundo inteiro, mas tinha um problema, você não podia falar. Por quê? Foi a forma que eles tentaram pra fazer o negócio ficar global. então vamos fazer com que o comando seja só gestual. E aí você faz o dedinho de dois, aponta pra lá, a pessoa vai saber que são dois passos pra lá e pronto. Legal, o granjeiro. Aí eu falei, pô, massa, fui dar uma aula na Body Tag sem pessoas, ninguém me via. Obviamente, isso não daria certo. Então eu falei, caguei pra Zumba, vou falar. Inclusive, houve um outro problema que era aplicabilidade. Só música latina, a gente sabe, você vai pra uma balada, você não vai dançar a coreografia. Bom, naquela época, em 2013, junto com o Burnie Dance, essa história é muito legal também, foi criado o Fit Dance, logo depois. Cara, o Fit Dance veio bombando, estourado assim, com mídia, muito forte. Qual que era o problema do Fit Dance? Qualquer um pode fazer. E aí, era igual o nosso problema da dança de salão. se todo mundo pode dar aula de dança, qual que é a diferença entre a Lívia, o Marcelo e o Cacá? Você vai sentar pra conversar, e você explica, e fala, olha, a minha hora é 250 reais. A Lívia pega e fala, a minha é 50. O Cacá fala assim, a minha é 30, mas ele fala, bicho, maravilhosamente bem. Ganhou, Cacá. Ganhou. Ganhou, porque qual que é a diferença? Onde você fez o curso, Cacá? Eu fiz o curso na Estilo e Dança. Você, Bruno, aí eu comecei na Baixia. E você, entendeu? Então, chega um ponto que a pessoa não tem um critério. Um diferencial. Não tem diferencial. Ah, então, aí o Fit Dance chegou muito forte, assim, são mais de, um exemplo, mais de mil instrutores. Bicho, se todo mundo faz, se o curso de formação demora um dia, Marcelo. Um dia, eu sei disso. É um dia. É um dia. Como é que você capacita alguém em um dia? Pra qualquer coisa. Vou te ensinar a lavar prato. E um dia. Não dá pra ensinar, bicho. Não, porque aí... Se tiver metodologia, não dá. Precisa de prática, de tempo de treino. mas só essa escova aqui não vai dar certo. Panela, bicho, arear panela, você vai ter que pegar e se cobrir, vai trocar. Então, nada. O sabão, temperatura da água, como é que enxuga, como é que guarda. Exatamente. É todo um processo. Se você for... Você faz dinheiro até num curso de lá. De lá, de lá, de lá. Então, qualquer ideia, se você quer fazer um negócio bem feito, não dá. Você não ensina em um dia. Então, vamos lá. Não, 60%. Eu tô no 60% ainda. Mas é porque eu acho que ficou uma coisinha aberta. Você viu essa questão da Zumba, do Fit Dance e aí você criou o método próprio. É, na verdade, eu criei o meu antes do Fit Dance. Foi quase que junto. Que é o Burn Dance. Eles foram lançados assim, coincidentemente, quase que juntos. Inclusive, o fato de terem sido lançados juntos também foi bom. Porque a galera do Fit Dance era muito boa, continua sendo, muito profissional, só que eles fizeram uma coisa. eles começaram a fazer o que eu tinha proposto a fazer. Me propostou a fazer que era o quê? Uma aula com gasto calórico elevado. Mas, pera, se de atividade física parte pra exercício físico... Aí é professor de educação física. Aí o Cré que falou, peraí, cadê? Não é professor de dança. Aí o Fit Dance já não é mais... Não, aquilo ali é outra coisa. Muito legal, excelente, mas não tem nada a ver com a minha modalidade. Eu vou te contar uma história trágica da Zumba já já, eu vivendo com a Azul. Eu só quero entender agora o restante de onde é que vem seu dinheiro. Eu tô preocupado. 60% vem desse small group, que é um grupo de oito pessoas, que você dá particular. Exatamente. 30% vem de... Da polícia. 30% da polícia. E 10% de personal e eventos externos. Mas o seu personal... É personal... Personal de população. Personal de população. Não é personal de... Isso. Aí não é personal de... Essas aulas particulares em grupo são da Born Dance? Do Born Dance. Tudo de Born Dance. Ah, então não tem aula de dança de salão aqui. Aí não vai entrar aula de dança de salão. Por quê? Entra ali de vez em quando. Quando tu tem... Exatamente. Quando tu tem vaga. Exatamente isso. Ah, entendi. Eu não vou nem colocá-la aí porque a mesma coisa é da minha aula de Born Dance na Bodytech. É uma vez por semana. Sim. Então uma vez por semana não vou colocar ela aí nessa pizza. Mas, por exemplo, essas outras aulas não. São todos os dias. E aí entra novamente a parte de capacitação juntamente com comprometimento, com responsabilidade, que é o quê? Por que que a minha modalidade eu não difundi como o Fit Dance conseguiu fazer? Porque assim, é igual a Zumba. Se você consegue difundir, é muito legal. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas você vai perder o controle se você... Se crescer demais. Você vai perder o controle do que é passado. Só que aí o que aconteceu comigo? Eu entendi, conversando inclusive com um amigo, que a minha modalidade ela era muito baseada em mim. E muitas pessoas não iriam conseguir reproduzi-la a menos que tivessem a mesma sagacidade, digamos assim. Porque é assim, você dá uma aula, são 600 calorias. Você dá duas, 1.200. Três, 1.800. Aí a pessoa fala assim, Bruno, quero abrir uma turma. Falei, bicho, eu tô morto, caseta, três aulas por dia. Bora, bora, bora. Bota aí. É, não vai achar outro louco desse não. Então, é muito assim, a parte que até que o Cacá falou, que é, não, poxa, que eu trabalho, não me desgasto tanto. Bicho, eu morro, eu morro. Olha, uma coisa que eu me... Mas ó, a gente tá rindo, mas eu vou falar um negócio sério sobre isso também, já já. É, não? Não, porque assim, se a gente tá falando muito desse desgaste total, a gente tem um tempo de vida aí, né? Perfeito, excelente, excelente. E aí, tu tem esse roxinho de menino, mas tu não é tão menino assim mais não. Exatamente, não, não. Como é que tu tá lidando com isso? E a ideia é essa. Então, assim, eu fui construindo meu patrimônio ao longo desse tempo. Aí é o pulo do gato. Então, eu não vou ter isso pra sempre. Então, essa é a forma que eu tenho agora de monetizar. E de investir o que você ganha também. De investir, perfeito. Exatamente. Então, assim, eu fui construindo meu patrimônio a partir disso. Pra quê? Daqui a cinco, sete anos, quando eu já não tiver mais nesse pique todo, Eu já tenho a calma. Não, você quer muito pouco, você ainda tem mais, você tem uns quinze ainda pra queimar calorias. Eu já tenho a calma pra conseguir estabelecer. Então, é basicamente, essa ideia do Burnedance foi pegar um público, novamente um lixo, que era, no caso do small group, só mulher, só mulher. E assim, eu percebi que tinha um público aqui que era assim, Marcelo, a galera, o marido não dançava, não queria dançar. Ou, às vezes, era uma figura, enfim, pública e tudo mais, então, nem deveria aparecer dançando. Bom. Mas a mulher gostava de dançar. Mas a mulher adorava dançar. E estava fora de cogitação Ele. Deixar a mulher dançar comigo. Pô, eu não vou dançar. Minha esposa vai dançar com esse cara? Lógico que não. A não ser que... A não ser que não tenha contato físico, ele fique mais distante e aí está tudo... E seja com as amigas. Aí está tudo lindo. Então... Cara, isso aí é um negócio muito doido, né? Porque o professor de dança, ele confunde muito essa relação. E aí ele acaba fazendo merda, porque eu não sei como é a relação de vocês. Mas um dos grandes problemas que tem é o professor se envolver com a aluna. Sim, sim. E aí os homens, os maridos... Isso é a questão do profissionalismo. É a questão do profissionalismo. É o que você vai mostrar o diferencial. Eu falo que nós temos um mercado amador. Inclusive nesse comportamento. Perfeito, perfeito. Porque quando o cara faz isso, ele é um cara amador. Perfeito, tá? Vamos lá. Então nós precisamos profissionalizar esse grupo de pessoas. E aí onde está o problema? Não é o nosso problema, graças a Deus, que eu acho que os maridos também das minhas alunas confiam muito em mim. Eu falo sempre assim, ó, eu sou o amigo gay, cara. Eu sou o amigo gay. A minha aluna é minha aluna de amizade, de bater mãozinha e tamo junto, porque elas confidenciam as coisas pra gente como amigo mesmo. Claro, claro. E eu falo amigo gay não no sentido pejorativo, no sentido de dizer assim, você fica tranquilo que eu não gosto de mulher. Eu gosto da minha mulher. Sim, perfeito. Olha o detalhe, eu gosto da minha mulher. Que isso, hein? Que isso, hein? Você vendeu um peixe legal agora. Não, e além de vender com muita sinceridade, que é uma coisa, eu tô há 18 anos com a Adamila, vocês conhecem a Adamila? E eu sou um homem fiel à Adamila, né? Isso até eu falo num podcast assim, aberto, com muita naturalidade, que não foi sempre assim. Eu fui amadurecendo, eu e ela, em relação a isso. E eu cometi alguns erros no passado com ela, que foi bem triste, até a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Assim, aberto, né? E ela decidiu me ajudar a superar essa minha dificuldade que era de ser um cara fiel. E hoje eu sou um cara totalmente... Há muitos anos eu sou um cara muito fiel a ela. Que mulher, hein, que você tem? E eu tenho uma mulher... Vocês conhecem ela, ela é fora... Então, às vezes, até a mulher brinca assim, eu fico brincando, né? Que a mulher chega pra eles e fala assim, ah, você tem coragem de trair sua mulher? Eu falei, tenho. Se eu achar uma mulher mais top do que ela, eu tenho. O problema é que não existe uma mulher mais top do que a minha. Então, assim, não tem nem como, não existe essa possibilidade. Mas eu quero voltar numa parada aqui. Duas coisas. Primeiro, uma coisa em comum com todos os profissionais que passaram aqui até agora, cara. Todos, todos, falaram o seguinte, ó. Tem que ter um nicho pra você atacar. Perfeito. Quem fala pra todo mundo não conecta com ninguém. Exatamente. Então, assim, inclusive os caras, ah, aula de dança de salão. Não, não, peraí. Qual das danças de salão nós estamos falando? É tango? É bolero? Cara, mas se tu falar só de tango vai ser pouca gente, vai. Mas eu vou ter mais resultado. Se eu falo pra mais gente, eu vou conseguir atingir mais pessoas, mas a minha boca do funil aqui eu vou conseguir ter menos resultado. Quando eu falo pra menos pessoas, eu vou falar com menos pessoas, mas na boca aqui eu vou ter mais resultado. Isso prova. Toda vez que vem alguém aqui que a gente fala sobre isso, é a mesma coisa. Cara, todos os que decidiram nichar, trabalhar diretamente com um público específico tem resultado diferenciado. Legal, legal. Eu fico muito feliz. Aí, deixa eu só falar da minha história trágica com a Zumba, né? Em 2006, cara, um amigo meu mora em Miami, chegou pra mim e falou, mano, descobri o pote de ouro da tua vida. Vai mudar a tua vida. O que é que é? Cara, eu falei, fui em Miami, tava estourado lá em Miami um negócio chamado Zumba. Falei, Zumba? Ele é. Inclusive, ele tá querendo trazer pro Brasil. Não tem um representante no Brasil. O que que eu fiz? Me antecipei, falei com o cara, falei que você é o cara, professor de educação física, de dança, e cara, tá na fita pra você, você vai trazer a Zumba pro Brasil. Eu falei, deixa eu ver como é que é esse negócio de Zumba aí. Aí, ele botou o vídeo. Falei, isso não pega aqui no Brasil não, essa é lamba erópica. Na década de 90, já caiu, isso aí não vai dar nada. O que que a falta de visão faz na vida de um homem, cara? Porra, Bruno. E chegou forte. Era pra estar andando de helicóptero em São Paulo, velho. Eu não tive visão, cara. Ele, Marcelo, cara, mas eles têm um modelo de negócio. Falei, modelo de quê? Ah, esse modelo de negócio é falido. Isso é lamba aeróbica, o nome disso aqui. Isso não pega no Brasil. A Zumba botou 3, 4 milhões de pessoas no Brasil dançando, cara. É, foi a época que eu tava, que eu fiz o curso. Estourado, estourado, assim. A Zumba fez um negócio. Eu dei aula em Teresina pra um grupo de mulheres que fazia Zumba. Sabe quantas alunas tinha na aula? Chuta. Só pra chutar pra gente brincar. Chuta. Uns 200. 200, chuta. Acho que 200, 100 alunos. Mais de mil, cara. Numa aula. Eu tenho um vídeo pra esfregar na tua cara, cara. Numa aula. Cara, foi o dia que eu senti a energia. Eu falei, eu senti aqueles cantores de trio elétrico. Quando terminou, eu tava morto, cara. Me botaram numa praça. Lá em Teresina, no Piauí. Irmão, me botaram assim, mil pessoas na praça que faziam aula. Isso ali não era especial porque eu estava lá. Aquilo acontecia duas, três vezes por semana. Nossa, cara. Cara, surreal, meu irmão. Por conta de quem? Da Zumba. Da Zumba, sim. Então assim, se tem um lado bom, um lado ruim, a Zumba foi a chance de trazer milhões de pessoas. Não, mas é claro. E aí nesse processo, eu concordo assim, no sentido de que nós poderíamos ter surfado nessa onda. Sim, sim. Nós poderíamos ter surfado, mas eu não fui, não tive visão de negócio na época e eu acabei vacilando porque hoje era pra me estar aqui, pra estar pagando vocês pra fazer esse podcast. Ai, caralho, pô. E, grangeiro, só uma coisa importante também falar disso aí. No caso da Zumba, no caso do fitness que a gente estava falando que são modelos de negócio promissores e que deram certo. Todos deram certo. Só que, por exemplo, o que que eu fiz, por exemplo, que você também tem. Falei, pera, mas eu tenho diferencial, eu sou graduado de educação física. Como é que eu vou me revelar aqui, cara? Você entendeu? Total. Então, nessa hora, o profissional, ele também tem que saber, pô, eu estudei pra caramba pra estar aqui, bicho. Aquele cara ali chegou ontem e fez um curso de um dia e tá aqui junto comigo. Falei, não, peraí. Então, quando eu soube também me posicionar nesse ponto e, consequentemente, o Cref bateu nas duas. Então, a Zumba, ela deu uma sumida quando isso aconteceu. Aí voltou com outro registro de batente. Exatamente. Exatamente. E a mesma coisa com o Fit Dance, que continuou fazendo sucesso, mas sem poder divulgar gasto calórico, mostrando... Que não era fitness, era Zumba Fitness, depois voltou com Zumba Dança. É, exatamente. Porque o próprio nome fitness já atrapalha e o Burning Dance era o contrário. É pra isso. Show de bola. Eu acho que pra gente ir encerrando, né? Nossa, a Libra é toda hora que quer encerrar o podcast, Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, né? Porque acho que vocês vieram desse lugar que todo mundo vem, que tem uma paixão pela dança, que faz isso com hobby e isso vira e se torna um negócio. Essa percepção de que aquilo que eu faço é um negócio sempre teve intrínseco em vocês ou não? Teve uma mudança de chave do que aprendi a dançar, eu faço isso e foi consequência e de repente eu tô dando aula de dança porque vocês têm essa consciência do financeiro, pago pelo meu serviço, mas isso teve essa mudança de chave, de mentalidade? Fala aí. Não, como eu comecei muito cedo a dar aula, foi uma consequência de necessidade. Eu entrei na dança por uma necessidade, eu tava com uma professora de tango que dava aula aqui em Brasília, teve que voltar pro Rio, a turma dela ficou sem professor, eu nem aula de dança dava e a dona da academia, você tem que assumir a turma, você tem que assumir a turma porque ela ficou sem professor, mas eu não dou aula de dança, ela não, você tem que assumir a turma. Eu nem trabalhava na época, era um menino. Eu tinha, sei lá, 17 anos, 16 anos, então assim, e aí eu assumi uma turma assim, porque precisou de um professor e aí eu fui levado para aquilo e com certeza tomei gosto e fui levando como profissão até hoje. Então eu não tive um start, não, agora a dança é o meu negócio, é a minha fonte de renda, não sei o que, sempre foi, sempre foi mais profissional, natural, natural, exatamente, profissional, eu acho que é uma atitude. Sim, profissional no sentido de organizado, do financeiro, do pagamento, de organizar as finanças. O meu houve uma virada de chave e na verdade, infelizmente, eu acho que todos nós passamos por isso, quando eu comecei a dar aula de dança, a gente recebia percentual por aluno. Então no início era assim, eu dava aula, tinha 20 pessoas, aí, beleza, outra aula 20 pessoas, chegava no final do mês, está aqui, Bruno, aqui, 8 alunos, que frequentaram a sua aula, esse aqui é o seu pagamento. Eu falava, mas tinham 20 pessoas. Não, mas é porque 12 não pagaram e tudo mais, então nesse início foi muito complicado, porque eu não sabia quanto que eu ganhava, eu não sabia quanto que eu ia ganhar, cada mês era um negócio diferente e sempre era o que era me dito, assim, então eu não tinha o que falar e ninguém ia pensar, todo mundo era amigo, então você não ia falar, pô, vou botar o cara na justiça, peraí, não. Então eu fui, ah, ok, de repente, quando eu comecei a dar aula na Bodytech, e aí eu fui falando, olha, aqui, as outras, o, o, qual que era o diferencial de estar numa academia de musculação? Eu não tinha mais aquele, aquela outra pessoa que nunca, sei lá, fez uma semana de aula de dança e fala, agora eu sou professor, eu cobro os 50 reais. não, eu era a única referência deles, então, como eu era a referência, a outra referência era o valor dos outros professores de academia, que já eram todos acima de 100 reais. Então, nesse momento, eu falei, não, pera, aqui funciona diferente, e principalmente também quando a gente começou a ir pra fora, né, ah, vou fazer aula em Nova York, chegava em Nova York, o cara falava, ó, 200 dólares, não, filha, mas peraí, calma lá, 200 dólares, o cara, ó, é isso, que é aula particular, é esse valor, se quiser, assim. Aí eu falei, não, então, então pera. E aí, quando eu abri o Small Group, no início era assim, eu estabeleci um valor, falei, cara, mas eu acho que ninguém vai pagar isso. E aí, todo mundo me falava, eu falava, Bruno, olha, essa aula é muito cara, você aproveite, porque isso aí vai durar três meses, aula de dança é moda, vai acabar. Então, guarda aí dinheiro nesses três meses, e aí eu fui, fui investindo nisso, né, sempre me reinventando, e algumas alunas saíram, muitas outras entraram, então eu comecei o Small com quatro turmas, hoje eu tenho seis. Então, antes eu limitava até oito pessoas, hoje tem 14. Então, esse tipo de conceito, eu fui ajustando, e aí você começa a ver, Lívia, que tem público, esse é o nosso erro, assim, uma coisa que me facilitou, que de repente outros profissionais não tenham mais, assim, para ficar a dica mesmo, para que não tenham que passar pelo que eu passei, uma coisa que facilitou foi, quando eu entrei na polícia, e eu realmente não tinha mais tempo, era o melhor momento para eu cobrar o valor que eu achava que era justo. Então, eu falava assim, é 250, não, mas 250 é muito caro, eu falei, não, mas eu não tenho nem tempo, eu me pago esse valor para eu descansar, porque eu estou dando aula todos os dias, 250 é para eu tentar arrumar, mas se você não quiser, eu prefiro, eu descanso, mas eu não estava sendo, é... Era a sua realidade. Isso, é, eu não estava sendo grosso, eu não estava sendo, eu estava falando numa boa, mas eu realmente não tinha tempo. Então, qual que é o problema do professor de dança quando ele está começando? Eu passei por isso. Quanto que é? é 100 reais. Pô, Bruno, se eu fizer um pacote com 10 aulas, fica 70? Fica, 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 não, não, pode ser. Vou perder dinheiro, não, não vou perder dinheiro não. Pode ser. E aí você faz, você faz. E aí, se você não faz, o outro faz, e o outro faz, e o mercado, até por menos, o mercado te ensina errado. E aí, nesse ponto, se você não se posicionar, e não é fácil, porque quando você se posiciona, você perde aluno também. Não pense que você quer, ah, agora a minha hora é 200 reais, e se você tinha 30 alunos, você vai... E você tem que justificar ter uma hora de 200 reais. Perfeito, exatamente. Não é assim, agora, o Bruno falou, vou botar 200 reais agora, mas eu não invisto em formação, exatamente. Eu não invisto em preparação, eu não invisto melhor, eu não vou com a roupa melhor, eu não... Então, não é assim do nada, né? Eu tenho que criar essa necessidade do meu aluno perceber esse valor. Sim, exatamente isso. Isso é muito bacana, ó, estamos chegando para o final, e eu queria o seguinte, para a gente pensar nessa finalização, que vocês pudessem deixar aqui, pelo menos, umas três dicas, para os profissionais, realmente, três formas de fazer dinheiro, trabalhando com dança. É o tempo que eu... Esse time é para vocês pensarem nas três formas. Já foi. Pode pensar assim, cara, básica assim, sem precisar dizer o como, mas, cara, se tu fizer isso aqui, tu ganha dinheiro, isso aqui, tu ganha dinheiro, e assim, tu ganha dinheiro. Quais essas três formas... É, ainda tem isso ainda, né? Mas é uma forma, isso é uma forma. Claro, claro. Mas, Kaká, começa, pode ser? Três formas, vamos lá. Você pode juntar todos os moradores do seu prédio, divulgar que você é professor de dança, e montar uma turminha no seu, no salão de festa do bloco do prédio, se você quiser. Já é uma forma de você fazer isso, já que você passa a ter o contato de todo mundo, dos moradores que você conhece, tal, então, já, sem, quase sem sair de casa, né? vamos lá, outra forma. Você pode se capacitar e abrir uma turma de dança em alguma das várias escolas de dança que tem na cidade. E, aí vai do seu, do seu empenho em se capacitar o mais rápido possível para que isso aconteça também o mais rápido possível, né? Você vai, para fazer uma faculdade, você faz em cinco anos, você aprender a dançar, às vezes, você precisa de um ano, se você tiver muita determinação, você já começa a dar aula. Se você tiver muita determinação e muito empenho, você consegue, você consegue muito menos do que você fazer um curso de graduação, né? Mais uma vez, você pode ser personal, você pode aprender a dançar e vender a sua hora para dançar com as pessoas que, inclusive, aqui em Brasília tem muita gente que só vive disso. e tu sabe por que que eu comecei a fazer personal dance? Por quê? Porque eu tinha perdido o prazer de dançar. Eu estava desanimado, sabe? Sabe naquela época ou toda vez que eu entravam na pista todo mundo ficava olhando, era uma cobrança, você não poder dançar, eu estava tão desanimado, eu falei, caramba, velho, não estou mais com tesão de dançar. E aí eu me obriguei quando eu tive que vender o meu serviço para ir dançar com a minha aluna. Falei, pô, agora tem que dançar. Sim. E aí eu retomei o gosto, velho. Que legal, massa. E eu ia falar o seguinte, o cara que está começando a fazer personal, ele acelera absurdamente o aprendizado de dança dele. Claro. Tanto o homem quanto a mulher também, nós estamos falando dos dois que também tem esse outro nicho E é um mercado rápido, cara. É rápido, é dinheiro rápido. Bom, você vai trocar a hora, mas você vai vender. Isso, isso, é lógico que... Três excelentes dicas. Sim. Bruno, três, mais três para dar seis. Não pode ser repetir não, não repita não. É, não, começando assim, eu acho que...